Fala galera, aqui quem fala é o Yang e hoje a gente vai gravar um vídeo de tente não rir com água galera, segunda vez que a gente vai fazer isso, vamos ver se a gente continua bom porque no vídeo passado a gente não foi muito bom, você lembra não? Sou aqui com o João, com o Jão, e galera se você gostar desse tipo de conteúdo, se quer deixar o like, bota o joinha, se você não for inscrito no canal se inscreve, vou deixar esse vídeo na descrição tá galera, pra quem quiser ver aí, então se embora. Porque porque, 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 porque. Eu conheço essa palavra, se meu palco parar de crescer, vai lançar do joelho. Ei Batulemon, vamos filmar porque não parece ser verdade não, é, vai vira, 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 vira. Olha a B.T.A. Olha a B.T.A. Olha a B.T.A. 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 AAAAAA 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 AHHHH AAAAAA O primeiro já começou com o P.R.4 Eu falei, com a água meu vai ser fácil, porque tem 10 minutos, a gente não passou nem 20 minutos, nossa, hein? A água é... Eu não consigo... Ai, Jesus! Eu não consigo não, cara! Eu não consigo não, cara! O povo não quer saber de cartucho e caramba, quer gozar. E daí queimando eu ando de estilo? Fébre, dor no corpo, dor de cabeça, calavra. Ai, meu Deus, será que eu tô com isso? Essa daqui é essa 12, que é bem fraquinha. Casal gay! Casal gay! Não jetei a San Andreas! Nada contra, tá? Mas é porque isso aqui é meio raro, mano. E o velhinho foi... Vou na casa da dona Florinda e vou trazer tudo pra fora. A dona Florinda vai me dar a minha cruzeira. Nicolás, abra a asa! Uou! Abra a asa! Abra a asa, Nicolás! Ok? Bueno, vamos para aqui. Fiquei! 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 O cara não é adivinado, mano! Deve ficar no vídeo, mano! Nossa, galera! Acho que é impossível, mano! Quarto, é impossível, galera! A gente viu, mano! Nossa, é a galera, tá bom? A gente veio a pouco, mano! Nossa, com isso, ó! Tá difícil! Deixa eu ver! Oh, what the hell! Oh, my! Raya, tu se acha mais insano só porque quebrou coquinho na cabeça? Goto! Pou! Pelo Crizo Eu ia embora?! Não! Não só não rosa! Agora deu carai mesmo, viu? Diga, tem como você tirar esses ônibus dessa imagem e deixar só o povo na roda, por favor? É uma tecnologia, é uma fixa, vou apertar aqui pra vocês verem, ó. Pô, o bagulho é qualidade mesmo, tropa, pega... ...de noite, 10 horas, filho da foda do meu irmão, ninguém vai pra baixo. A senhora já teve a dengue? Já teve a dengue, já teve o Chico da Cunha, já. Ainda tô ali o Chico da Cunha. Sombra minha e do Croc, lá na parede, homem, ó. Ainda mais que uma paisagem dessa daqui, coisa mais linda do mundo, eu adoro isso aqui. Né, Croc? Aham. É top, né, homem? Nossa sombra lá, dá até de fazer uma fotinho, né? Ai, caralho, tá vendo não, mano? Ué, parceiro, você tá parado aí no Ligo Pisca Alerta, mano? Vida, cheguei, tô depiladinha. Minha mãe, cara. Chaves, ninguém quer 32 sanduíches de precibo. Eu quero dar pra lá, você sai da pra lá, você sai da pra lá. De precibo. Eu quero dar pra lá, você sai da pra lá. Eu quero dar pra lá, você sai da pra lá. Cagado, rapaz. Eu falei, eu ia ficar desinado, tá ligado? Eu ia ficar do rio. Nossa, galera, eu vou ter que encher. Mano, a água saiu pelo nariz, velho. Limpou tudo o nariz, velho. Galera, vamos continuar, é o desafio. Mano, só cinco minutos que falta... Tá na metade do vídeo. Bora. Cagaram na parede. Que porra é isso, velho? Não é bagunça. Cagaram na parede. Que porra é isso, velho? Não é bagunça, velho. Não é bagunça. Não é bagunça. Meu parceiro Joe, o médio, aquela risadona lá. Mais uma. Ai, meu Deus. E ai, meu Deus. A gente não atua a hora. A minha edição aqui é boa, porque... Não ficou, velho. Eu fui por causa da... Ai, que cachorro! Caralho, velho, velho! Cenorose, mano! Tá fazendo bagulho no circo, mano? Barbírio estourado, sai do rio pra cortar contigo pra tu fazer o bagulho no circo? Faça o cremezinho aí, pô! Corta o barco contigo, não. Cenorose. Pra pé é reto mesmo. Pra ficar de sacada, acho que é cara do vagabundo. Precisa, por um momento esqueci quem era Marcão. Pô, a UICI é perfeita, filha. Maravilhosa. Tô te falando, cara, UICI é perfeita. UICI é linda, muito linda mesmo. Ah, papo reto, vai te tomar por dentro do teu... E aí, galera, na sala de aula, ó. Uma bomba. Eu coloquei um lápis aqui, ó. Nossa, quebrou um lápis aqui, beleza? Escuta só essa. Não, não. Não, não. Não, não. Eu tenho que chamar o... Não, 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 não. Não, não, não. Desculpa. Ai, pelo amor de Deus, eu não sei se me afirar, ninguém aguenta. Ai, pelo amor de Deus, não sei. Ai, pelo amor de Deus, eu não aguento, mas pô, não aguento, mas pô, não aguento. Não, 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 não. Vai falar, velho? Vai falar, velho? Ai! Que viagem é essa, velho? Ai, mano. Caramba, eu almoço. Marmitinha, né? Pá, merda. Eu não quero queirada. Vai falar, cara. Meu Deus! Meu Deus! Meio da porra! Acabou. Meu irmão, que fez o macarrão. E botou coco rala... Lava o copo Lava o copo Eu não vou desabar Aí Estou dando na cara Ela pensou que era queijo Ó gente, meu novo pet Eu fiquei com medo de matar ele no banheiro Aí eu resgatei ele Eu falei, tadinha, eu jogava pente nele E ia morrer Mas minha mãe não gosta dele Né mãe? Não é? Eu fiquei com medo de matar ele Eu fiquei com medo de matar ele Galera Foi isso Mano, foi impossível esse desafio, galera Nossa, ainda bem que a gente ia feita na banheira aqui, mano Senão ia molhar tudo o chão Mas é isso, galera Eu não ia chover Se você não for inscrito no canal Se inscreva, fala alguma coisa aí, João Não É isso Falou E fui